Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio GTA V Vida Real. Rapaziada, é o seguinte, não teve vida de patrão hoje porque eu não consegui gravar, mano. Não consegui gravar e eu usei o dia pra gravar o Vida de Jovem de sexta-feira, beleza? Então não vai ter vida de patrão hoje, mas Vida Real tá aí, mano. Deixa o likezão mesmo assim que dá trabalho pra fazer. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E é o seguinte, mano, tô gravando em live. Vida Real eu só gravo em live, beleza? Se você ainda não me segue, mano, baixe o aplicativo da NimoTV e me siga lá, beleza? Que eu tô fazendo live todos os dias, rapaziada. Gravando esse e outros vídeos. Só Vida de Jovem que eu não gravo em live, beleza? Então conto com vocês aí, rapaziada. Tamo junto, velho. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá. É nóis e só bora. Caraca, mano, na moral, recebi uma ligação logo cedo. Não sei porquê, mano. Mas recebi, mano. Recebi e já tô aqui, mano, fazendo o meu trabalho. Beleza. Vou sair do carro aqui, mano. Eita, mano. Esse helicóptero descendo aí, velho. Caraca, o negócio do bicho deve estar pegando mesmo, rapaziada. O bicho deve estar pegando, parceiro. Mano, mano. Tá vazio, mano. O que é esses caras, mano? Oba. Oba. Viu ali não, pô? Não vi não, pô. Você que me ligou? Foi eu mesmo. Fala aí, fala aí. Qual o problema? Qual a situação do proceder da procedência? Hoje de manhã... Ó. Tá com gíria aqui na delegacia? Eu sou disfarçado, né? Gíria. Você pode me ver aqui, ó. Você pode me ver aqui que eu tô disfarçado? Não, tô vendo, não. Ô, 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 ô. Ô, soldado. Eu sou superior, entendeu? Não vem querer me dar esporro, não. Fala logo o que que tá acontecendo aí. Peguei um homicídio num apartamento de uma mulher hoje de manhã, certo? Certo, certo. E aí? Você vai ter que averigar lá junto com o Lucas. Vai ter que fazer o quê? Averiguar. Averiguar, né? Averiguar. Beleza. Aí, o Lucas. Aí, o Lucas. Tá disposto aí, mano? É, o Lucas tá meio calado, né? Mas tá de boa. Tá meio calado. Opa, aí, rapaz. Eu tô nervoso, mano. Porque teve um assassinato lá, disse que o negócio foi feio, entendeu? E eu tô com a quantidade aqui, só te esperando. Ela tomou muitas facadas, muitos tipos. Que isso, opa. Que isso. Eu já vou chegar lá e vou ver a situação. Não precisa nem me contar, não. Porque eu já fico meio com o estômago embrulhado, entendeu? Então você pode deixar tranquilo. Você comer alguma coisa? O quê? Você comer alguma coisa? Se eu fiz o quê? Você comer alguma coisa hoje? Claro que eu comi. Tomei café da manhã, né? Ah. Ok. Quando você for lá, vou olhar. O bagulho vai se preocupar, cara. Entendi. Ô, Lucas. Então vamos lá, então, Lucas. Vamos ver. Fazer a perícia de tudo lá, né? Vamos lá, logo. Tchau. Valeu, valeu. Valeu. Complicado isso aí, ó. É, vai. O negócio é brabo, viu, mano? Esses assassinatos, assim, dentro de casa, assim, a gente fica meio sem saber o que fazer, né, velho? Não tem muita prova, né, velho? É, e eu encaminhei lá o restante da científica lá, entendeu? Uhum. Pra que importa, eu cheguei lá primeiro. Bora lá. Falaram que é no calçadão da praia, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Só de pensar. Fazer o quê, né, velho? Vamos lá. É, tá cada vez pior, né, cara? Tá cada vez pior, mano. O endereço que falaram era esse por aqui, mano. Por aqui. Tem uma ambulância ali já. É mesmo, tem uma ambulância ali, ó. Nesse condomíniozinho aí. É aqui mesmo. Deixa eu parar aqui. Parar aqui em cima logo pra bloquear a passagem, mano. Já vou armado porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Então vem logo, mano. Vambora, vambora, vambora. Aí, entra, entra, entra. Vai tranquilo, vai tranquilo. Calma aí, calma aí. A ver se fica o quarto. Eita, mano. Opa, opa. Nossa, mano. A mulher foi, ó, rapaz. O negócio foi feio, hein, foi feio aqui, hein. E aí, pela sua perícia aí, o que aconteceu aí? Como é que ela foi... Houve paros de fogo e foi esfaquear, né? Nossa, velho. Além do cara dar uns tiros na mulher, o cara vai esfaquear. É muito sangue e frio, né, velho? Se for um homem, né? A gente não sabe, na verdade. É, é verdade. Houve aí testemunhas. Disseram que era um homem. Pegou o carro e fugiu. Nossa, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Dá uma olhadinha aí, mano. Verifica aí se tem alguma prova aí, ó. Tem marca de mão aqui, ó. Pega essa digital aqui, tá vendo? Tá aqui no lençol aqui, ó. Rapaz, pelo que eu tô vendo aqui, parece, ó. Calcinha no chão, short no chão. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que eles estavam aqui em cima da cama, entendeu? E aconteceu essa merda aí logo depois, velho. Sim, tem uma roupa ali, ó, do lado. Ô, ô... Como é que é seu nome, ó? Ô paramédico, ô paramédico. Oi. Vai chegar uma equipe de perícia aí, entendeu? Pede pra... Pra coletar também... É... Você sabe, né? Sabe? Aqueles negocinho que a pessoa faz. Vê se tem alguma coisa nela ali, entendeu? Dentro dela, alguma coisa assim, entendeu? A marina dela aqui, ó. Tá com... Com... Ó... Vem cá, ó. Ô, meu nome é que é seu nome, policial? O meu é... Não, o outro. Mikael. Mikael, me siga aqui, por favor. Ô, rapaz, ô. Cuidado com a mulher aí, rapaz. Eu passei no canto. Aqui, ó. Não entendo? Hum, certeza que isso aqui foi depois da parada, entendeu? Deixa eu assistir a minha aqui, ó. Ó. Duas escovas de dente. Pega as duas e pega o DNA das duas, beleza? A gente tem que saber, primeiramente, quem morava aqui com ela. Entendeu? E o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Deixa eu pular pra cá. Ai, caramba. Vem aqui, vem aqui pra fora que eu não gosto nem de ficar olhando isso aí, não, mano. Vem aqui pra fora, rapidão. Ó, temos bebidas aqui. Pega o DNA do copo também. Pega o DNA do copo. Pega o DNA de tudo. Heroína. Entendeu? Pega o DNA de tudo, porque... Você sabe, né? Ó, e o negócio é o seguinte, ô... Drogas. Drogas. Heroína. Drogas? Ixi. Ó, o negócio é o seguinte. Você sabe que quando o homem e a mulher estão sozinhos, são namorados, você sabe o que que eles fazem, né? Além de beijo na boca, né? É, exatamente. Vuki, vuki. Então, se alguém fez vuki, vuki com ela ali, tem... Você sabe, né? Restos ainda. Você sabe, né? Sim. Então, faz um exame ali também. Pega a coleta dela ali também. Vê quem é que... Pra gente descobrir. Pra gente ter a prova de tudo, ó. Guimba de cigarro. Pega todas essas guimbas de cigarro. Tudo é escrito branco, certo? Dá pra ter sido pelo cheiro. Pega todas essas guimbas de cigarro aqui, ó. E coloca dentro da sacolinha pra gente também levar e fazer o teste de DNA, entendeu? Controle. Tá vendo o controle aqui de televisão? Pega também, leva, porque controle se aperta com o dedo, né? Então, talvez tenha alguma DNA no controle. É... Nela lá, você coleta tudo dela, entendeu? Ó, eu tenho uma coisa que pode até te levar interessante, certo? Em quê? Qual for? Vou pegar ali pra você. Fica. Beleza. Chama o... Chama o soldado aí pra mim, o Lucas. Soldado Lucas. Chama o ar, gente. Ai, velho. Na moral. Que que é isso, velho? Que... Eu não gosto de ver essas coisas, velho. Não gosto de ver essas coisas mesmo, velho. Fala aí, meu cara. Deixa eu te falar. É... Eu falei com ele pra coletar tudo, pra gente não precisar coletar, porque nossa equipe não tá... Ó. Fala aí. Tá tudo dentro dessa caixa aqui. E mais um pouco que eu achei. Tem drogas, tem camisinha, tem tudo aqui, certo? Sim, sim. Então, exatamente. Você pega essa caixa aí, meu cidadão. E joga também, igual eu falei. Tem que colocar dentro da sacolinha. Coloca as guimbas de cigarro, coloca o copo ali. Coloca o... Mas é muito importante aqui, tem uma faca com sangue, certo? Ah, então achar a arma do crime. Tava queim essa pia aqui. Achar a arma do crime, né? Então, vocês vão ter que fazer o teste de DNA também desse sangue aí, pra ver se é o mesmo do dela. Se foi essa faca que foi usada pra poder perfurar ela lá. E outra, arma de fogo não acharam, né? Porque você falou que teve tiro também? Teve tiro, mas nada, não. Temos só um pouco de pólvora que tá aqui dentro do saque. Caraca, como que vocês pegaram um pouco de eixo, de acho, meu irmão? Os caras são... Essa equipe aí não precisa de nós mais não. O cara pegou pólvora no ar, que é isso? É. Mas, ô cidadão, então você pode continuar com o seu serviço aí, beleza? Que eu vou me adiantando lá. E tudo que você encontrar aqui, você manda pra mim lá, entendeu? Porque eu vou ter que assinar. Eu e o Lucas vai ter que assinar e mandar pro laboratório. Fala aí. A pólvora eu peguei porque a arma falhou, certo? Aí a pólvora caiu no chão. Junto com um estilhaço de bala. Então a arma não falhou, né? Estilhaço, né? Então foi estilhaço. Então a arma não falhou, né? Se tem estilhaço de bala é porque a arma não falhou, né, parceiro? Calma. Primeiro falhou, caiu a pólvora, certo? Parece que tinha uma garrancheira. Garrancheira? Garrancheira aí, meu irmão. Beleza, beleza, beleza. O negócio é o seguinte, então. A gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Garrancheira é arma de velho, né? Então com certeza essa coroa aí tava namorando com um velho rico, alguma coisa assim. Ou talvez não seja rico, né? Não vamos ser preconceituosos. Manda pro laboratório agora. Agora, 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 agora. Tem as câmeras do lado de fora. Mais essas câmeras que tem aqui, ó. Que câmera? Que câmera? Essas câmeras aí? Lá do lado de fora. Cadê a câmera? Me mostra a câmera. Do lado de fora. Rapaz, esse cara acha que ele tá doidão, mano. Ele tá confundindo lâmpada com câmera, mano. Ele tá confundindo lâmpada. Não, pô. Não é aqui, não. Do lado de fora. Do lado da casa. E cadê as câmeras que tava aqui, que você falou? Não, aqui não tem câmera, não. Não, tá. Ei, faz isso aí que eu te falei, mano. Que já tá passando o tempo. Entendeu? E você tá conversando demais, mano. Esse cara é doidinho, velho. Cadê o que eu vou te falar, hein? Tem que chamar o IML, mano. A mulher tá morta já, mano. A mulher tá morta. E aí, homem, já. E ela tá com... Esquício de pó no nariz. Ixi, então era drogada também. Ela e o assassino, né? Talvez o assassino, sob o efeito da droga, fez isso aí. Achou ruim de alguma coisa e fez isso daí, né? Pois é. Isso, grama. Ai, ai. Vamos embora, vamos embora, mano. Já coletou tudo aí? Já tá tudo aí? Tá tudo aqui. Todas as caixas? Todas as caixas. Beleza, então. Até mais tarde aí, viu? Vou tá na viatura. Qualquer coisa você pede pro comandante passar o rádio aqui pra viatura. Certo. Chama o IML também. Já tava com a menina. Micael. Oi. Depois vou teclar no IML, fez o relatório, mano. Sim, é só assinar. O paramédico ali já conseguiu fazer tudo. Sim, sim, sim. Não sei como. Tem que dar o aval, né, mano? Porque senão o delegado lá, ele fica daquele jeito. Aham. Fazer o quê, né, mano? Mas vamos ficar dando uma ronda aí. Vamos ficar olhando pela redondeza aqui pra ver se não tem nada aqui, entendeu? De suspeito. Sim, sim. Tem que mandar lá o perito do vídeo também e analisar as câmaras de segurança. É, realmente. Vamos embora, mano. Rapaz, já andamos aqui tudo e nada. Entendeu? Nada. Pois é, mano. Pois é. Será que a gente vai encontrar? Aí, o radinho tá tocando aí. Atende aí, atende aí, atende aí. Calma, fica mais. Que apê, que apê? Deixa eu parar. Que apê não escuta? Opa, não escuta aqui, comandante. Não escuta. Será que o Micael se encontra aí? Sim, sim, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pode falar, pode falar. Alguma notícia aí? Sim, senhor. Positivo. Seguinte. Verificamos aqui todas as análises do DNA, certo? Sim, senhor. E possivelmente encontramos o responsável por esse delito. De mais cedo aí, daquela moça, certo? Uhum. Eu vou tá passando pra vocês, na viatura, a localidade, certo? Uhum. É, onde o cidadão mora, que é o namorado da vítima, ok? Ah, entendi, entendi, entendi. Vocês verifiquem lá. Como é que é o nome dele, ou... Sebastião. Beleza. Certo. Sebastião. Pode passar aí, pode passar aí pro GPS aí, que a gente vai lá agora. Certo. Já pode dar voz de prisão, ok? Beleza, beleza. Valeu. Ô, Lucas, ô, Lucas, vem, vem a localidade aí, vem pra onde que é. Deixa aqui, ó. Mano, ele não tá muito longe, não. Faz o seguinte aqui, ó. O que que foi, Deus? Vira aqui, faz esse contorno aí, faz esse contorno aí, cuidado aí. Deixa eu quebrar pra cá. Deixa eu acender, ligar a sirene. Aí eles param. Valeu. Sai da frente, carniça, sai da frente. A polícia aqui, ó. Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Pode ser que reta aí, ó. Pelo que tá comandando aqui, vai tá a próxima esquerda, entendeu? Próxima esquerda? Próxima esquerda e já vira a próxima direita depois. É uma fazenda que a gente tá marcando aqui, mano. Ah, é bem que falaram, né? Que o tiro era de garruncha, né? É. Bem que falaram que o tiro era de garruncha. É, mano. Aí, ó, vira aqui, ó, vira aqui, ó. Virar aqui? Esquerda, esquerda, é. Caramba, velho, na moral. Tomara que esse cara já esteja em casa. Vai, vai. Calma aí, calma aí. Por aqui, ó, por aqui, ó. Agora pode seguir reta, você vai virar a próxima direita. Beleza, beleza. Esse GPS é meio lento mesmo, né? É, é complicado, cara. Tá tudo velho isso aqui. Entendi, entendi. Caraca, olha só esse caminhão na minha frente. Vai, caminhão, vai, caminhão. Sim, né? Ele fica dormindo aí, ó. Direita, né? Isso. Pode seguir reta. Caramba, doidão, na moral. Tomara que esse cara esteja lá, porque eu tô doido pra prender esse cara, esse covarde, mano. Vamos ver se... Os DNA apontam pra ele. Agora a gente tem que saber se a arma é a mesma. Por isso que a gente tem que achar ele, entendeu? É. Encontrar a arma também, né, cara? Encontrar a arma. Encontrar a arma. Mas... Sai da frente, carniça! Tu não vai receber a gente a bala lá, cara. Então a gente tem que chegar lá com calcão. Não, não é. Já fica, já fica, já fica na... Na goma já, né? Vamos virar a próxima direita aí. Direita? Isso, aqui, ó. Beleza, 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 beleza. Direita de novo ali. Direita de novo? Isso. Caraca, doidão. Esse cara foi se esconder. Ele não foi morar, ele foi se esconder, né? É uma fazenda, pelo que tá marcando aqui, ó. Essa área rural é bem complicada. Deve ser isolada, então, da civilização, né? Direita agora. Direita de novo? Isso. Aí vai ter uma estrada de terra, ó. Aí, ó. Essa estrada de terra. Essa aqui? Isso. Caramba. Eu vou desligar a sirene. É, melhor, melhor. Pra ele não saber que a gente tá chegando, entendeu? Sim, sim. Só ir direto na estrada de terra aqui já chega lá, né? É, pelo que tá marcando aqui, ela não tem saída, não. Eu acho que é a única fazenda dessa estrada. Ah, no final dela já é a fazenda? É lá, ó. Tá vendo aí? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Deve ser essa fazenda aí, ó. Para aqui, ó. Da ponte aqui, ó. Não, não. Vou com o carro lá. Vai que a gente vai a pé e toma uma logo. É verdade. Deixa eu vir aqui, ó. Será que tem alguém aí? Ó, tem um... Tem um cidadão aí, ó. Ô, cidadão. Ô, como é, caralho? Ô, rapaz. Olha pra mim quando eu tô falando. É polícia aqui, ó. Ô, cidadão. Mó pra cima aí, ó. Olha pra mim, doidão. Olha pra mim, olha pra mim. Mó pra cima, mó pra cima. Quem é dono dessa propriedade aqui? Você ou o Sebastião? Eu não, o que é? O Sebastião é o outro, véi. Ele que é o dono? Ele que é o dono da propriedade? É, ele que é o dono, pô. Cadê ele? Tá aqui? Ele tá aí, tá aí. Acho que ele tá lá pra parte, lá. Beleza, então. Continua seu trabalho aí. Mas vai aí com essa arma aí, pô. Continua seu trabalho aí. Cala a boca aí. Cala a boca aí. Dá uns gritos nele, dá uns gritos nele. Ô, Sebastião. Sebastião. Deixa eu ver aqui atrás aqui. Mano, será que ele tá aqui, mano? Não sei, véi. Olha ele correndo aí, ele correndo aí. Calma aí, calma aí. Corre atrás dele, corre atrás dele. Parado aí, mano. Polícia, polícia, polícia. Parado, 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 mano. Parado, 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 rapaz. Vou tirar aí, vou tirar aí. Atirei, atirei, atirei. Eu acho que acertei, miserável. Caraca, véi. Levanta, levanta, levanta. Ô, tá armado, levanta a mão. Solta a arma, solta a arma. Solta a arma, solta a arma. Solta a arma, solta a arma. Solta, 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 solta. Solta a arma. Solta a arma, carai. Solta a arma. Tô falando. Solta a arma. Soltei. Solta a arma, doidão. Calma, calma. Pega essa arma aí, pega essa arma aí. Pega essa arma no chão aí, ô Lucas. Não foi culpa minha, ela que fez isso, pô. Ah, então já se entregou, cara. Já se entregou. Não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer nada. Ela que fez eu fazer isso, pô. Ela que fez você fazer isso. Você matar ela friamente. Foi ela que fez. O senhor tá preso, entendeu? O senhor tá preso. Pode ir seguindo pra cima do morro aí. Vai seguindo pra cima do morro aí, parceiro. Pra carro, pra carro. Pra onde é sua casa? Pra onde é sua casa? Vai, 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 vai. Carniça. Rapaz, o bicho tá ferido. Vai ter que levar ele pro hospital, mano. Vai, 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 mano. É pra correr, é pra correr. Você não gosta de matar a mulher? Você não gosta de fazer covardia? Agora faz esforço pra subir barulho. Ô, doidão. Vai cair. Filha da mãe. Na moral, você quer me esmagar, ô? Vai por ali, ó. Vai por ali, ó. Vai por ali, ó. Onde o soldado tá ali. Vai, 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 vai. Meu Deus. Tá cansado, né? Tá cansado, né? Com um tiro no peito também, né? Onde é que você vai trabalhar bastante? Vai, vai, rapaz. É pra ir correndo, é pra ir correndo. É pra ir correndo. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Demora, rapaz. Cala a boca, cala a boca. Eu não quero ouvir sua voz mais, entendeu? Pula aí, pula aí. Quanto direito você tem que permanecer calado, ô vagabundo? Vai, 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 vai. É pra correr, doidão. Caraca, você é surdo? Você é o quê? Sai daqui, rapaz. Você quer ir preso junto com ele? Sai daqui, sai daqui. Vagabundo. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Ô, soldado, coloca ele aqui no banco de trás algemado aqui, soldado. Olha aí, ô vagabundo. Vagabundo não, pô. Cala a boca. Entrou aí, entrou aí? Fica aí, ô desgraçado. Entrei, soldado. Entrei, soldado. Vamos levar esse cara pro DP, entendeu? De lá você pode ter certeza que você vai pra um... Calma aí, calma aí. Na moral, rolou um acidente aqui, né, soldado? Rolou um acidente aí, ele perdeu a casa, né? Rolou um acidente, tirou a tênia e perdeu a casa. Vai pegar fogo em tudo. Infelizmente, né? Ai, ai. Tá comprando a mão dele mesmo, tá? Pois é. Vambora, vambora que... Menos um no mundo, entendeu? É uma sociedade aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.